Estou aqui na área externa do ateliê, é onde que eu faço as minhas oxidações. Essa aqui eu já vou até drenar e já retirar o material. Eu uso essa área externa para fazer as oxidações e trabalho com argila. Então, esse aqui é o forno que eu fiz tem um ano, um ano e meio, que eu comecei, que eu fiz a minha primeira queima. Eu estou partindo para a quarta queima, ele chega a 900 graus, é o suficiente para queimar umas pecinhas de colares que eu venho fazendo. Esse aqui é o material que eu uso na confecção dos trabalhos feitos com mato. Eles são queimados e eu uso a cinza dele para, tipo, uma decalcação. Aqui que eu faço, obtenho as cinzas desse mato. Esse aqui é o resultado. E é usado assim. Pode fazer algumas interferências também. Uma coisa mais aguarda. Então, aqui estão uns trabalhos prontos para entrar para o forno, né? Queimar junto com umas pecinhas de colares que eu venho fazendo. Já vai ser a segunda vez que eu consigo queimar uns trabalhos maiores. Aqui tem umas ferramentas que eu uso, que são praticamente feitas por mim. Isso aqui são furadores. Isso aqui, umas estecas. É o material básico que eu uso para fazer. Aqui, essas bolinhas, eu chamo elas das antigas. Elas foram queimadas na alharia a 800 graus. E a ideia é requeimar elas aqui nesse meu forno a 900 graus. Essas aqui são as terras que eu trouxe de mineradora em Minas Gerais. Então, essa é uma das técnicas que eu uso. Aqui é uma parte da pigmentação que eu faço. Eu tenho esse resultado. Aliás, um resultado artístico aqui. E o resultado da pigmentação das bolinhas. Cara, olha, eu adorei esse resultado aqui. O ateliê é isso. Ele... Você faz, vai descobrindo. Realmente, é no fazer que você vai percebendo outras possibilidades, outras maneiras de se fazer, outros materiais. Enfim, o ateliê é a experimentação.